Olá, meu nome é Patrícia Salles, sou professora do Colégio Elis Andrioli em São José, Santa Catarina e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do projeto Colecionando Conquistas. Esse projeto nasceu da necessidade de ter alunos mais engajados, mais responsáveis, mais participativos. Com crianças vindo de pandemia, claro que nós temos alunos que precisam de uma rotina de estudante diferenciada, resgatar essa rotina e tudo isso foi sentido no início do ano. Então, senti a necessidade de sair de dentro da minha sala de aula para conhecer os meus alunos, conversar com eles, entender o que eles liam, o que gostavam, quais eram os seus personagens, o que jogavam. E descobri que os jogos faziam, sim, preferência na minha turma. Então, fui jogar esses jogos, aprendi a jogar, entender os desafios, o que eu podia trazer desses jogos para dentro da sala de aula e consegui criar slides gamificados. Esses slides tinham elementos de games muito presentes. Então, o storytelling, esses personagens que seduziam os meus alunos, eu trouxe em forma de slide e eles traziam conteúdo de forma interativa com balão de fala, com jogos, os jogos criados especialmente com os conteúdos da turma, traziam vídeo e depois a gente pegou, transformamos as atividades em desafios. Esses desafios tinham níveis e fases, assim como nos games, tinha tempo, eles tinham tempo para cumprir o desafio, copiar no caderno e responder, eles tinham pontuação, cada desafio tinha uma pontuação que acumulava no final do game, do game, da atividade, e depois tinha uma premiação. Essa premiação eram pontos que, ao final da semana, eles recebiam dinheiro, dinheiro por essa premiação. Dinheiro criado pela turma. Tudo isso fazendo com que os alunos participassem, escolhessem o nome desse dinheiro, como seriam essas cédulas, que valores nós teríamos, tudo criado pelos alunos. É claro que também, a partir do dinheiro, eles teriam que ter alguma coisa para comprar. Então, de novo, voltamos para a turma e a turma criou a lojinha da turma, que são pequenas coisas, pequenas premiações do dia a dia, simples de fazer, que as crianças poderiam trocar esse dinheiro por prêmios. Então, assistiram um filme, que era o cineminha, brincadeiras no pátio, brincadeiras no bosque, que nós temos um bosque maravilhoso, eles poderiam trocar por brincadeiras no bosque, ou uma atividade no bosque. Enfim, cada produto tinha um preço que eles poderiam comprar com esse dinheiro acumulado durante as atividades e desafios feitos na sua semana. Claro que tudo isso acontecia de forma coletiva, o grupo tinha um objetivo em comum. E aí é que aconteceu a parceria, pois os alunos, eles precisavam ajudar os alunos que tinham mais dificuldades para que conseguissem atingir os desafios dentro de um tempo. Eles precisavam fazer mais silêncio, porque alguns alunos precisavam desse silêncio para poder se concentrar e responder os desafios. Então, houve cooperação, houve troca, houve comprometimento, e o grupo pôde progredir significativamente no âmbito socioemocional. E para que outras metas fossem alcançadas, como trazer deveres, colaborar com o silêncio, ser organizado, manter seu material organizado, enfim, os critérios mudavam de acordo com as conquistas que as turmas foram alcançando. Nós criamos a coleção de medalhas, minhas conquistas. Para cada conquista realizada, ao final das semanas, as crianças ganhavam diferentes tipos de adesivos em forma de medalhas. Então, tinham medalhas especiais, medalhas de colaboração, medalhas de silêncio, enfim, medalhas diferenciadas para as metas alcançadas. Nós sentimos a necessidade de trabalhar também, de modificar, na verdade, as avaliações dos alunos. Então, conseguimos fazer avaliações gamificadas, trazendo esses personagens para as avaliações, trabalhando de forma contextualizada, trazendo story telling, os personagens interagem com os alunos e fazem com que a avaliação seja muito mais significativa e prazerosa na hora de realizar. Como resultado, tivemos notas muito melhores, alunos respondendo as avaliações já com prazer, porque eles também escolhem. Nós perguntamos, olha, nós temos uma avaliação sobre multiplicação, divisão, que personagem nós podemos trazer para trabalhar isso? Então, eles lhe davam a oportunidade de conhecer personagens que tivessem a ver com aquele conteúdo. Então, eles tinham que conhecer o conteúdo, além de conhecer o personagem. E tornava-se muito mais prazeroso fazer uma avaliação com aquilo que eles conheciam. E como resultado, é claro, nós temos uma turma muito mais engajada, uma turma que se preocupa com o outro, porque nós temos que trabalhar de forma coletiva para que todos ganhem, todos sejam premiados. Nós temos crianças que têm uma rotina de estudo modificada, que apresentam notas muito melhores, porque elas fazem parte de todo esse processo, porque realmente elas foram protagonistas na hora de escolher o seu dinheiro, a sua premiação, a sua loja, o seu personagem da prova, o seu personagem da aula. E isso fez com que eles tivessem mais vontade de aprender. E aí E aí E aí E aí